História é tudo para trás, só que eu não sou pouco, tem os meus contatos, a pena é uma turra Tomei uma amiga, que é das mais lindas, parece um modelo em desenvolvimento Pelo meu Brasil, puxamos de gostos, muita areia pro meu caminhão E você pagando de louco, essa filha anda, quer ir pegando, é sem simpatia Aprendi contigo, eu lá te amava, você reclamava, as vezes não nega, eu até gostava Todo esse jeito ousado, que só você tem, das noites mais quentes, quanto outro gostava Meio louco, eu te trago a maconha com quem, tatuagem, muita goção Só a bunda perfeita, me deu mó desejar Mas você é mais nova, que tá se achando Engole o orgulho, me peça a pena Ela prefere, por os meus defeitos, esquece as qualidades pra se apaixonar Noites ousadas, feste, elas no meu peito, acham outras formas de cicatriza Salve, 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 malandão, salção total É isso, meu papo reto Desidentificando todos os princípios, já tento com todos os cintos Aude, de cabeça e virar, chata, as malucadas Pra poder escrever todos os fatos que eu vi Se eu descrever mais um pouquinho, eu tenho no espírita pra gravar o disco Se ele falar mais um pouquinho, vai voar pro lixo Esquiva do lixo, que eu sente feitiço, vem que desfumar O meu sistema inteiro de ação, meu Deus, tá comigo e tá desfiquindo Eu tenho ficado cada vez mais caro, quanto mais está, só acelero pra saber, feito os fatos Se eu não tô mais governado, quer tentar atravessar o caminho É melhor então, mais acusado, de pratinado, pensado, encadado Tomado nessa rotina que me vem se é cansado Resolve sua camisela e na brisa, realiza cada plancheinha, tomando de ação Morro no bloco, o rec, me sintoniza, pegando a sensação da vida Arriba, eu tô estacado, começa o zico, esse mundo desacredita, fica longe Para a fenda, machina é um veneno, tá vendo o que eu faço? O meu Deus, tá acontecendo o passo, o que eu faço? O meu Deus, é sem barreira, porque a cor não é pequena Diferenciado, possivelmente o verdadeiro, porque eu sei que sai disso, meu papo Eu sou a igreja, tudo é esbordio, olhando, nadando, contra correntes, metas, afogando O botão vai sair, me fazer parecer, seu pequeno, vou espantar, meu universo, de ti, é letra e fone De ti, é uma metaforna, eu não tô praticado De que adianta reclamação, não dá de adoro Diferencia a atitude, de pensamentos, intervir, a mente e concretos, as ponte Só são sete e vinte em plato, se não for o Senhor, vem que ir ao nosso lado Agora chega, Babilônia, te dá para o Senhor A gente está no nosso prato, todos os homens se levantaram contra nós Estão inserindo cinco minutos, toda a sua regressão contra o nosso prato Então as águas teriam despernado sobre nós E agora a gente tenha passado, toda a nossa alma A gente lhe fez ter em mim, no seu próprio sorriso A nossa alma se acabou, como passos no laço dos maçaneiros O laço quebrou, e nós escapamos O nosso socorro está no nome do Senhor Que o Senhor é até a Wild